140, Pacho. Tá leve a criança, hein? Uma refeição só. No final do dia dá uma aumentada. Vamos falar, 142 da noite. Da noite vai com uns 145. O que? Você, né? Ainda não, tô comendo um pouquinho, né? Quanto será que pesa um treinador da Arkham's? Tá, mas dá a garrafa aqui. Tá roubando, a garrafa tá cheia de água. Tá 500 gramas a mais. 7,32. Aqui chegou. E aí, galera, tudo bem? Pessoal, não pode pesamento com o treinador, hein? Boa. Ixi, quase. Pega a garrafa d'água, né, amor? Dá a garrafa pra ele. Dá a garrafa d'água. Olha aí, ó. Você é ousado dela. Vou fazer um funil. Ajuda aí, Pasha. Você gosta de bater a mão? Tecnica só os bodybuilders conhecem. Precisão, hein? Aí sim, hein? Tô preparando meu intratreno, que são 20 gramas de BCAA Sport, 20 gramas de creatina e 20 gramas de amino hard. E agora eu vou tomar uma dose do Legend pré-treino. O Cruze tem que comer muito próximo do treino. Pessoas normais, uma, duas horas antes do treino. O Cruze meia hora, ele costuma comer bem próximo do treino. E no meio do treino, ele começa a dar uma diminuída. Então, ele tem que ter esse intratreino ali. Também, geralmente, coloca um carbo ali pra ele. Porque é bem visível. Um treino um pouco mais longo, na metade do treino, ele fica até meio pálido ali, porque, coitado por ter desnutrido. É, não é fácil, né? Estamos decidindo o treino aqui. E o William tá querendo que eu alivie pra ele. Ele acha que ele vai treinar comigo e eu vou aliviar o treino. Você não me conhece? É que a gente tá cansado da feira, pô. Só porque é treinador, não quer pegar os bancos. Não é só morrer, né? Eu sou treinador, cara. Olha aí, que vadiagem, pô. Eu pego um banco de squat, que é pesado, não vou fazer força. Não vou evitar fadiga, né? Eles já vão aquecendo, né? Tô procurando uma barra. A gente vai começar com um squat, né? Pessoas normais fazem com uma barrinha tradicional de squat. Pra eles, eu tenho que pegar uma barra do pão ali. Já valendo a dica, se vocês tiverem aquelas barrinhas que são maleáveis aqui no centro, pra essa dica vai ficar mais interessante. Eu, Fabrício Pacholotti, treinador Darkness, vou mostrar aqui hoje pra vocês um treino destruidor de braços. Pra fazer isso aqui, dois monstros, Marcelo Cruz e William Martins, estão se preparando aí para o esterear na categoria profissional, no Army Classic, em abril. Em pleno off-season, então, onde estão fazendo os treinos mais pesados. Marcelo, quantos quilos? 132 e alguma coisa, 40, acho. William? 140. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma dica no rosco-squat. Uma técnica um pouquinho diferente, e eu acredito que vocês vão gostar de colocar no treino de vocês. Vamos lá? Tchau. 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 Vamos começar com uma carga tranquila. Essa primeira série serve como aquecimento. A gente vai fazer uma progressão de cargas até chegar a uma carga que, realmente, chega a uma falha total. Vamos explicar um pouquinho sobre esse método. É o método chamado 3.7. Para quem é professor e tem aquele aluno que está em uma fase indo para um intermediário, você já quer começar a ensinar para ele o que é falha, o que é falha total, o que é uma série submáxima, é bem interessante. Você pega uma carga para 10 repetições máximas, ele faz primeiro 3 repetições, descansa 5 segundos, depois 4 repetições, 5 segundos, depois 5, 6 e 7, sempre com 5 segundos de intervalo. Se você fizer essa carga bem adequada, fizer certinho os intervalos, o que vai acontecer? Normalmente 3 e 4 repetições submáxima, 4 e 5 falha e 6 e 7 falha total, falha na excêntrica. Como são atletas avançados, eu adaptei um pouco esse método e o intervalo a gente faz em isometria. Então o Marcelo e o Willian vão ficar durante esses 5 segundos de intervalo, ou lá em cima apertando o bíceps, ou lá embaixo com o bíceps alongado, mas mantendo uma atração. E daí isso eleva muito tempo de tensão sobre o músculo. Imaginem vocês aí que estão acostumados a fazer 1 minuto e meio, 2 minutos de intervalo, e se vocês forem contar ali aquelas 10, 12 repetições que normalmente a gente faz, não chega a dar 30 segundos de execução e é muito mais tempo de descanso. Quando a gente enverca e coloca um método desse, que vocês vão ficar em 1 minuto e meio, 2 minutos sob tensão, e reduz para 30 segundos de intervalo, a intensidade do treino aumenta muito. 10, 15 minutos de treino, o braço já está detonado. Vamos lá, moço. O Demôncio, uma série já está moído. 4, força, 3, 2, 7, só no bíceps, não balança, não joga para nada, só bíceps. Segura, 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 4, 3, 2, aí. Ah, caralho, queimou para caralho. Vocês viram que ele sofreu, fritou, mas não ia mais. Então na próxima a gente vai aumentar o peso. Bora, William. Você vai balançar o tronco, só bíceps, 3, vamos lá, 4, 5, aperta em cima. Segura, fica, 5, segura, 4, 3, 2, vamos lá, 7. Bora, vai sim, eu te ajudo, vamos. 1, segura a volta, 2, 3, foi, 4, segura, William. 1, segura, 5, bora, mais um, e vou aumentar a carga aí, que aqui é respostas. 2, segura, 1, segura, 3, 2, segura. 4, segura, bora, bora, vamos. 4, segura, vai, bora. 5, segura. aqui no escote com o cabo, se a gente fosse fazer isso na barra, a barra vai acabar perdendo pressão nesse ponto mais alto, então se tivesse uma barra normal, a hora que chega aqui em cima eu ia estar descansando, porque essa carga da sobre articulação não está na estendação do peso contra a gravidade, contra o músculo, então num escote com cabo a gente faria o movimento até quase estender, sem dar um tranco no cotovelo dele, e sobe até 90 graus, quando a gente coloca no cabo, a gente consegue fazer um movimento um pouco mais completo então pra fazer esse método seria interessante, ou vocês trazerem a máquina escote até o cross ou fazendo uma máquina mesmo, com bateria e tal, a gente colocou o escote aqui pra vocês porque a maioria das pessoas não vão ter uma boa máquina na academia, e daí vocês podem adaptar dessa forma pior é tchau 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 Qual que é a ideia desse exercício? Eu coloquei nesse banco 45. Quero que vocês reparem bem na angulação do cotovelo dele, que está lá para trás. Qual que é a ideia aqui? A gente ter um alongamento maior do músculo. É muito comum te ver o pessoal fazendo esse exercício e mantendo o cotovelo para frente. Não muda nada do que eu já estaria fazendo se estivesse fazendo isso aqui em pé. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar essa angulação para o braço dele estar lá para trás e fazer esse alongamento. Porque o nosso bíceps tem uma origem acima da articulação do ombro e a sua inserção lá no rádio e na una. Então, a hora que eu coloco isso aqui, nessa posição onde eu estou alongando o músculo, eu vou conseguir fazer um estiramento melhor. Então, eu vou trabalhar mais aquelas fibras distais do bíceps dele. O hino é sinto lá e mostra lá. Então, qual que é a ideia aqui? O hino vai deitar e vai criar até uma leve hiperlordose lombar. Vai aduzir as escápulas e deprimir as escápulas. Então, para trás e para baixo. Assim, ele vai manter essa articulação bem estabilizada. Depois, ele vai se preocupar em fazer isso aqui. O cotovelo para trás, alongando bem essa musculatura. É importante que vocês deixem alongar, mas não deixem perder pressão aqui embaixo. Então, você vai descer de forma controlada, vai alongar a musculatura e apertar o máximo possível. E o grande erro é isso aqui. O pessoal vai jogar o cotovelo para frente. Isso aqui, ele vai estar fazendo a mesma coisa que se ele estivesse em pé, fazendo a rosca direta. Então, o que vai mudar esse exercício para a rosca direta é exatamente isso aqui. Mais uma. O último exercício que a gente fez, a gente pensou mais em ênfase naquela parte baixa, alongada do músculo. Agora, a gente está colocando ele aqui em uma angulação para a gente dar mais prioridade para a fase final do movimento. Essa esmagada final. Então, esse ângulo aqui favorece para isso. E eu ainda coloquei mais uma função do bíceps. O bíceps, ele faz aqui a flexão, mas também participa da rotação. Então, agora a gente está fazendo esse movimento também. Ativando mais uma função do bíceps. Então, ele parte aqui uma pegada na tela. Então, ele vai rodando, fazendo a rotação. E gira o máximo que derrubar. E o máximo de contração. E essa é a contração no final. Que a gente vai conseguir um pouco mais gestão na posição intracional do bíceps. Você vai fazer a rotação. E não! Pronto, pronto, pronto! Controla! Já sobe! Três! aqui novamente vou tentar aquela ideia de tempo sob tensão aumentar o tempo sob tensão então a carga vou fazer uma progressão dessa carga mas não vai ser uma carga tão alta igual estão acostumados a fazer um exercício tradicional e a gente vai criar situações para que consiga deixar o maior tempo sob tensão então ele vai fazer as primeiras repetições super lentas muito devagar muito controlado subida e descida mais ou menos 5 para subir 5 para descer a hora de começar a ficar difícil ele acelera a subida e controla a descida ficou difícil subir e descida acelerado ficou difícil parciais em cima aí novamente que vai conseguir 1 minuto e meio 2 minutos de tensão e daí reduz o intervalo 5 4 segura mais lento mais lento pausado pausado isso só e arrenda segura e arrenda duas assim arrem,amanta forte vamos arrenda a porta 2 2 sai em cima sai em cima aqui, 5, 4, 4, 2, 2 A corda é normal, mas fazer isso depois, o que a gente acabou de fazer ali, é muito foda de fazer, fazer ele no inicio assim é de boa, mas agora... Meu Deus, cara, não vai, tá leve, mas faz isso em outras circunstâncias de boa, mas depois de fazer o exercício anterior, tá moído já. Esse primeiro exercício pra tríceps e o primeiro exercício que eu mostrei pra bíceps, se vocês colocarem do jeito que eu falei e forem remeter a falha, vocês vão falar, já tá bom, já deu. É um tríceps normal na corda, aqui a gente não vai colocar nada de diferente, eu só uso essa angulação que eu peço pra ele, ó, dosias de escápulas e deprimir as escápulas, então estabilizou bem a articulação do ombro. Fica levemente desagrinado com o fã, pode funcionar um pouco o joelho, com o cotovelo posicionado aqui. Nessa angulação aqui, com os ombros bem estabilizados, o cotovelo fica fixo, não acontece aquela coisa que a gente vê que é normal nesse exercício, a pessoa fica atrás e o cotovelo fica subindo e descendo, então ela fica roubando o exercício. Então aqui a gente consegue realmente estabilizar e manter ele bem fixo. Aí vamos fazer até a falha, vamos dar esse pico de contração na terceira série, vou tentar falhar total, daí eu vou colocar algum hash pause, algum drop, pra realmente esgotar bem eles. Agora sim, a última série, eu sempre gosto mais da última. A última é mais legal, vamos jogar um hash pause, um drop, pra esgotar bem, vamos lá. É a mais legal pra ele, mas é a mais tensa pra nós. Ô Pacho, por que você manda jogar pra frente? Pra pegar a cabeça mais curta, do tríceps? Porque a hora que a gente joga pra frente aqui, eu consigo um ponto de tensão melhor. Se eu jogo pra trás aqui, eu acabo aliviando, se você fizer aqui ó, aqui ó, tá mais tranquilo e quando eu jogo nessa posição aqui, eu tenho mais tensão no tríceps. Mas a gente projeta o peso pra frente. A carga aqui tá bem contra a ação do tríceps, ó, nesse ponto. E aqui. Aqui vocês vão ver que eu já fico bem mais tranquilo, ó. Tá bem, tá bem. Tá bem? É? Interessante. Boa! Agora, três comigo. Segura, segura. 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 Vai. Segura. 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 Um. Três. Dois. Fecha o pau. Pode. Vai. Segura. Vai. Mais dois. Vai. Mais um. Mais um. Estica. Aí. Respira. Foi. Amaga. Três. Segura. Dois. E mais um. Segura. Segura. Agora sim. Controla. Controla. Joga pra frente. Segura. Vai. Escura. Firme. Segura agora. Vai, ó. Segura. Foi. Mais duas. Amaga bem. Vamos. Mais um. Um. Fecha o pau. Um. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Têm. É. Vai. Fim. Três. Bem feito, Marcelo. Sem jogar. Só três. Eu ajudo. Mais um. Vamos Foi Vai ficar fácil Vai ficar fácil Segura Esquece a dor Vamos Forte Feia, feia, volta Estende Isso, vamos fazer mais três Esquece a dor Esmaga e subiu Vai Mais duas, Marcelo Vamos Segura Agora Mais uma, última Eu prometo, vai Boa Vocês viram que quando ele promete, ele cumpre, né? É Mais uma Mais uma Mais uma É assim, quando eu prometo que é a última, tem que ser a última, senão desperta a confiança em mim É o último exercício para tríceps, aí bíceps e tríceps, dois, três exercícios a gente já consegue detonar bem, não precisa mais do que isso para algum treino de braço Agora Agora a gente vai fazer o francês Então, o que a gente fez? A gente fez lá no começo, um testa A angulação do testa, que ficou mais ou menos nisso aqui Depois a gente fez a corda, que é uma angulação mais ou menos aqui E agora a gente vai fazer o francês, né? Fica nessa angulação Essa angulação aqui, que vai diferenciar os pontos de tríceps onde a gente mais tem ação, né? Ou a porção distal ou a porção proximal Os tipos de pegada, pronada, supinada ou neutra, não vai interferir na porção que a gente vai atingir Então, para a gente pegar as três porções, o ideal seria isso Um exercício que a gente tem, aqui tem o cotovelo embaixo, né? Depois uma porção mais medial e no final uma mais alongada, né? Que é o francês que a gente vai colocar agora O problema de treinar esses caras é que tem que ficar levantando esses pesos aí É um coitado, ele é muito fraco, ele Ela tava brincando, pode ajudar Agora tá falando que tá fácil Vamos, vai, 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 concentra lá, bora Vai, segurou, subiu Mais um, lá em cima, ele Deu? Contou que deu 17, né? Contou que deu 17, né? Músculo não conta? Deu 10, acho Músculo não conta? Deu 10 repetições Músculo não, né? Não O meu treino lá tá escrito de 8 a 12 só E o que que acontece quando eu passo das 12? O treinador deu peso leve Aumenta o peso, então não vai aumentar o peso Bora Não é que descansou mais, né? Descansa um pouquinho a mais, daí vai Com a nota descida Forte Segura Segura Vamos Vamos, William Vamos, William Bora Isso, segura a descida Subiu Bora Tem dois Descansa de descida Foi Mais um Segurou Foi Forte, lá em cima Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Forte Três movimentos Bora Foi Segurou Foi Último Segura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acabou? Treino finalizado Valeu, William Obrigado, Pat Valeu, Pat Obrigado Valeu, William Obrigado Obrigado a você Então é isso aí, galera Treino finalizado Treino de braços aí pra vocês O Marcelo e o William Já são meus atletas Eles têm isso aqui no treino deles E a gente quer trazer isso aí pra vocês Pra que vocês possam Aproveitar nossas dicas E vocês também evoluírem no treino de vocês Espero que gostem Se gostou, deixa aí seu like E deixa a sugestão pros próximos vídeos aí Fala aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos Esses monstros treinando Valeu, galera Obrigadão, hein Tamo junto Tamo junto Até a próxima